A Câmara de Vereadores de Farroupilha, por indicação da bancada do MDB e com o apoio de todos os demais vereadores, aprovou o requerimento de homenagem a Débora Cristine Tobias. Ela foi eleita no final de julho em Osório, Miss Destaque Rio Grande do Sul. Débora representou Farroupilha no concurso. Na sessão da Câmara de Vereadores da última segunda-feira, Débora esteve no plenário do Legislativo Municipal, acompanhada de seus familiares para receber a homenagem. Muita alegria mesmo, para mim é uma honra estar representando Farroupilha, por onde eu vou levar o nome da cidade, é muito importante, para que todo mundo saiba um pouquinho da nossa história também. Bom, conta um pouquinho para a gente como foi também todo o concurso, toda a sua preparação. Primeiro, como foi a preparação? A preparação foi bem intensa, cuidados com a alimentação, academia, várias coisas. Eu tive que ir arrumar o meu cabelo, que estava bem feinho. Teve vários processos, ir atrás de patrocínios, ajuda e tudo mais. Sou muito grata também a Câmara de Vereadores, que me ajudaram com as lembranças sobre o nosso município, né? Que levou um pouquinho para cada jurado. E como foi o concurso, então, no dia 29 de julho? Conta para nós um pouquinho da emoção, as etapas, o momento das entrevistas, também o próprio desfile. Eu acho que a parte da entrevista é onde estão todas mais nervosas. Para mim foi a parte mais tranquila, porque eu já estava preparada com isso, já sabia falar sobre o município, estudei bastante, falar sobre mim, falar bastante, conversar. Porque na hora da entrevista, tu tem que estar conversando, não achar que tu está sendo avaliada. Claro, tudo vale, ponto. Mas o quanto mais natural tu está nessa hora, melhor. Perfeito. E foi difícil, enfim, como é que foi a tua pontuação? Foi também bem conceituada? O que os jurados ponderaram? Olha, eu acredito que eu fui muito bem. E vendo, assim, o ponto de vista de todos os jurados, eu me saí muito bem, tanto na entrevista, como na hora do desfile. Pois eu pratico bastante desfilar, conversar, e essa parte da entrevista é a que a gente mais fica nervosa. Então, eu me saí muito bem. E o que faz a nova garota destaque? Qual é as principais atribuições, agora que você também conquistou esta faixa, esta premiação? O que está no teu ramo de atividades também, levando ao Rio Grande do Sul? Várias coisas. Tipo, não é só o título que nós temos que carregar. Nós temos que carregar tudo sobre o Rio Grande do Sul. Pois, claro, principalmente sobre a cidade, né? Mas, tem que saber tudo sobre um pouquinho do Rio Grande do Sul, cada parte, os nossos pontos turísticos, para mostrar ao mundo afora, nossas belezas. E, na verdade, você representa o município de Farroupilha. É a Débora, mas é todo o município de Farroupilha que você leva junto, né? Com certeza. É todo o município que eu estou carregando e é com muito amor que eu levo o nome do nosso município. Pois, já participei de outros concursos também e sempre levei com muito amor e carinho o nosso município. Débora, se você quiser fazer algum agradecimento, a TV Serra está à disposição, apoiadores, a família, enfim, todos foram importantes, né? Com certeza, todos foram muito importantes. Minha família, que está sempre do meu lado, me apoiando. A Câmara de Vereadores, principalmente, por ter feito a homenagem para mim. Por ter me apoiado com as lembrancinhas para os jurados, que ajudou bastante, todo mundo gostou. A Franci da Artora, que arrumou meu cabelo. A Dani do Salão da Jô, o Cantinho das Unhas, a Academia Spartan Jeans. A Intensidade Máxima, por estar sempre ao meu lado, me ajudando. Durante a apresentação do requerimento no pequeno expediente do Legislativo Municipal, a vereadora Eleonora Broilo destacou a importância da conquista de Débora Cristine Tobias. Quero dar andamento ao requerimento número 122, barra 2019, e solicito a anuência dos demais pares para que seja aprovado. A bancada do MDB, abaixo firmada, requer a Vossa Excelência, após ouvir da Casa, que seja oficiado votos de congratulações à senhorita Débora Cristine Tobias, eleita nova garota destaque Rio Grande do Sul 2019. O que ocorreu no dia 29 de julho, na Câmara Municipal de Vereadores de Osório. Natural de Farroupilha, Débora é um orgulho para a nossa comunidade, sendo que desejamos sucesso em sua carreira profissional e sua vida pessoal. Então, através desse requerimento, nós queremos muito parabenizar a você e a sua família e dizer que realmente você é um motivo de muito orgulho para toda a nossa comunidade. em nome de nossa bancada, nós queremos mais uma vez parabenizá-la. Muito obrigada. Após a aprovação do requerimento, os vereadores interromperam a sessão e entregaram o reconhecimento à Miss Destaque Rio Grande do Sul. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Jornal da Comunidade. 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 Tchau.